Moradores de domicílios que ainda não responderam ao Censo 2022 podem ligar para o Disque Censo, que passa a atender a todos os estados do país. Vamos a São Paulo. Júlia Ballarini tem as informações pra gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia pra você também, que acompanha a gente. O atendimento pelo Disque Censo é feito pelo número 137 e conta com 120 agentes de pesquisa por telefone. A ligação é gratuita, pode ser feita por qualquer telefone, seja fixo ou celular, durante a semana das 8 horas da manhã às 9 e meia da noite. O serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios, de acordo com o andamento da coleta em cada local. Agora, ao receber a ligação, o morador deve certificar que nenhuma outra pessoa ali da casa ou da residência tenha respondido ao Censo. E o IBGE alerta, nenhuma informação do questionário é passada ao solicitante, nem nome, endereço, enfim. Então, com mais de 80% da população recenseada, a etapa final de coleta deve ser feita com atendimento telefônico. A coleta do Censo começou em agosto deste ano. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Obrigada pelas suas informações. Tchau, Júlia.